E pra quem acompanha o programa Tudo com Estilo, sabe que desde o início que a gente começou a proposta do programa, a Blu tá junto. Essa empresa que faz design de interiores de gavetas e tem muita tecnologia, já mostrou o que tinha em Milão e hoje a gente vai ter oportunidade de conhecer o que já está no Brasil. Vamos lá? Você, Renato Birman, que é super nosso parceiro, o que é a Formobile? Pra nós, da Blu, uma feira muito importante, que sempre as novidades de Milão, algumas nós temos antes, algumas durante Milão, as novidades de Milão já estão sendo colocadas aqui e já estão à disposição dos clientes, dos parceiros no Brasil. Uma coisa se tinha, a gente não viu porque tinha muita novidade, mas é esse lançamento que eu estou vendo aqui, Renato. É espaço disponível para vãos menores. Não é que nós não vimos, nós precisamos de mais tempo em Milão, porque a Blu tinha tanta coisa em Milão que não deu pra lembrar tudo. Então, aí que tá. Não, a ideia são, dentro das características que nós já temos de atender as extensões totais no mercado, nós criamos algumas opções para os armários estreitos, de 200, de largura, 150, com as opções de tandem, movento, com divisores. Você pode fazer pequenos, e aqui você já tem alguns, até com os condimentos. Então, você consegue fazer alguns fechamentos em projetos, nas ilhas, nas cozinhas, com vãos menores. E com uma construção um pouco diferente, mas super fácil. E dentro de uma linha que já está disponível no mercado, quer dizer, não há nenhuma dificuldade para o cliente. Com a mesma garantia e durabilidade de todos os outros produtos. Aqui são algumas ideias, ele ainda pode criar de acordo com a vontade dele ou o projeto dele. Aqui a gente tem um com acabamento em... Em madeira. Madeira. Porque nós usamos o trilho invisível tandem. Aqui você tem a novidade da feira também, que já foi mostrada em Milão, as novas gavetas Legra Box. Você tem a opção de fazer com a Legra Box. A gaveta Legra Box é uma gaveta minimalista, com as paredes bem finas, todo um novo sistema de trilhos. De 50 e 70 quilos. De 60 quilos você tem uma variação enorme. E 5 alturas diferentes e cores novas no mercado. Nossa, aqui a gente tem o... Aí você tem para a gaveta Movento, a Antaro. A gaveta Movento, que é uma gaveta que resiste mais a pesos invisíveis para grandes vãos ou vãos pequenos. E o acabamento aqui já é... O acabamento ele pode colocar em vidro, ele pode colocar no material que ele quiser. Aí fica de acordo com o design que o nosso parceiro está usando. E agora, com a lateral anti-fingerprint. Olha que legal. Não fica a maca do dedo. Todos os produtos que a Boom tem, nós usamos. Toda a nossa linha é com Boom. Toda a nossa linha. A Boom Tempo é 100% Boom. Com muito estilo? Com muito estilo. E essa transparência, que legal. Essa transparência, isso você viu em Milão também. São parceiros das fábricas de chapa. Estão fazendo. Esse é um material que veio da Itália também. Mas já tem no Brasil. Mas isso tudo tem muito estilo? Muito estilo. Muito estilo. E é sempre bom ver as novidades. Renato Vima nos apresentou com muito estilo.